Fala galera, aqui Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo pra você aí. Prova de vida do INSS definitivamente não precisa ser mais presencial. Ótima notícia, né? Então, segundo uma publicação do governo federal no último dia 2, agora de fevereiro, onde foram apresentadas devidamente as regras, como será feito, isso eu vou explicar pra você aqui agora, mas não precisa ser mais presencialmente. Mas tem alguns pontos que é necessário entender, caso você aí já tá com a sua data vencida, porque todo mundo sabe que desde março de 2020 a prova de vida ficou suspensa, devido todo o desencadeamento dessa situação toda que a gente tem vivido, na situação pandêmica, mas agora saiu sim as regras em definitiva e essas terão que ser cumpridas por todo mundo, tá bom? Então, vem comigo. O objetivo dessa mudança toda, segundo o presidente do INSS, José Carlos Oliveira, é retirar a necessidade de deslocamento de cerca de mais ou menos 35 milhões de brasileiros, que anualmente fazem as provas de vida. Nesse caso, ele citou que ainda há um percentual, mesmo que pequeno, de pessoas que são enterradas sem a certidão de nascimento. Então, as pessoas nascem, morrem e também não têm a certidão de óbito, então o INSS continua pagando. Então, pra evitar essas fraudes, evitar pagamentos indevidos, ou seja, tirar de quem de fato precisa, tá? Então, é feita a questão de prova de vida. Mas ficou muito mais fácil pra vocês, entendo? Como será feita, então, a prova do INSS? Entenda só. Documentos de... Você renovou passaporte, renovou carteira de motorista, carteira de identidade, fez comprovação de voto, transferiu alguns bens, né? Em cartório. Aquele registro de vacinação, esse é o que mais vai cruzar os dados pra ajudar nessa comprovação, tá? Ou mesmo de consulta no INSS nos 10 meses posteriores ao último aniversário. Tá? Então, essa é a regra principal pra você entender que período que você deverá fazer. Mas orientamos vocês aqui, né? A já entrar no meu INSS, clicar lá em prova de vida e tentar fazer. Que se estiver fora do prazo, o sistema não vai realizar, tá? Mas se você já conseguir, já faça de uma vez, porque é garantia pra você, né? Que vai estar tudo ok e não vai ter nenhum aborrecimento de ter o seu pagamento sagrado suspenso. Legal? Então, assim, caso aconteça, ah, mas Jorge, eu não fiz nada disso que você falou aí. Eu não tenho passaporte, eu não fiz carteira de motorista, eu já não dirijo mais. Então, caso o INSS encontre, né? Algum dado lá que o beneficiário não tá vivo, não tem nada disso nos cadastros, tal, tal, tal. O beneficiário vai ter que formalizar, tá? Para que um servidor público faça a captura biométrica do segurado em casa. Tá? Então, isso vai acontecer. Mesmo se você não fez nada disso, é só entrar ou ligar pro 135 ou pelo próprio aplicativo meu INSS, é solicitar a presença de um funcionário de um servidor público, né? Pra fazer a captura biométrica na sua residência. Tá? Para que ele, para que você, né, segurado, não tenha necessidade de sair de casa. Pra essa situação também, né, as pessoas com mais de 80 anos ou os acamados também podem solicitar esse serviço. Podem não, devem solicitar esse serviço de captura de biométrica, da biometria na sua residência, tá? De forma nenhuma não vai colocar o seu parente, seu pai, ou mãe, ou vó, que seja dentro de carro, uma pessoa acamada com... Por favor, não façam isso. Não há necessidade mais de fazer isso, tá? O INSS, o governo federal, tá colocando funcionários deles, né, nossos funcionários, digamos assim, se são servidores públicos, estão a nosso serviço. E até que, enfim, tiveram essa sensibilidade, mas não tem necessidade de você levar uma pessoa acamada a mais. Faz toda a solicitação dentro do aplicativo ou ligue no 135 que um servidor do INSS dentro de um horário agendado seja melhor para a família e irá buscar coletar a biometria do segurado. Tá bom? Então, fica a mensagem do governo que diz a responsabilidade agora é nossa. Nada mais justo, né? Se o INSS que quer essa comprovação de vida, nada melhor que ele dar as condições adequadas para que isso seja feito e não o segurado nas suas limitações ter que se deslocar para um posto, para um banco, enfim. Ah, então a responsabilidade agora é do governo, não correrá risco. Ah, mas pode acontecer de ser suspenso? Pode. Mas só se você ficar seis meses após a sua data prevista do aniversário, etc. Então, tá dando uma margem de tempo muito grande. Então, você segurado, você vó, você vô, já de idade que tiver dificuldade de lidar com o celular para fazer uma selfie, pede ajuda a um filho, a um neto. Essa juventude hoje está acostumada com os contatos digitais, vai de encontro à sua necessidade. mas se porventura você vô, qualquer coisa, liga no 135, não deixe o seu pagamento ser suspenso, tá? Então, avise a família, mostre, diz que você ouviu na TV, diga que você assistiu um vídeo que o rapaz estava falando, tá? Então, se você tiver mais de 80 anos ou acamado, de cara, liga que um servidor irá à sua casa. fora disso, entra lá no meu INSS, vai deixar no link aqui, para que você ache o aplicativo, baixa, crie sua senha, tá bom? Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.